Como é fazer o gol da classificação às 46 já no apagar das luzes? É muito emocionante, jogou os meus familiares aí fora, torcendo, pulando, incentivando a nossa torcida. Fazer o gol nessa reta final, a gente precisando muito do gol para poder classificar, é gratificante e ir para o abraço da torcida é melhor ainda. Ainda bem que no final deu tudo certo. Como um jogo como esse nesse ambiente consegue agora para as próximas partidas, para a próxima fase, dar um ânimo para o Urano? Ah, dar um ânimo, a gente classificou, como você falou, com gol aos 46, né? Então a gente vim batalhando aí já, perdemos as três primeiras rodadas, a gente dificultou um pouco a classificação. Já era para a gente ter classificado um pouco antes, mas agora a gente classificou e vem com força total para a reta final aí. Vocês até não venciam algumas rodadas na corridação, hoje estavam com a vitória, mas você acredita que só por precisar do empate hoje acabou influenciando um pouco até no rendimento? Não, acho que não. Acho que até a postura da equipe no começo dos primeiros dez minutos do jogo, a gente aceitou um pouco a pressão deles, depois a gente conseguiu, conseguimos nos posicionar melhor dentro do campo, tanto que saímos na frente, tivemos chance, tivemos bola na trave, tivemos defesa de goleiros lá. Então a equipe não ficou, não se postou atrás e esperando apenas o resultado acontecer. No segundo tempo talvez tenha faltado um pouquinho para a gente pressionar os caras aqui, já tivemos chance de gol, mas eles foram mais feliz da chance que eles tiveram, então a gente sai triste porque perdeu uma lista.